Todo estiloso, Jax partiu para o baile Caltrain. Bruta. Olha, parecia a Fazenda Errico, gente, mas não tem terra, não. Chegamos no lugar, aqui só as Camionetotas Brutas. Olha essa aqui para vocês verem. Rapaz. Olha. Outra ali. Tem base no trem desse? Bruta, hein? Então, vamos embora. Olha, o trem está cheio aqui, estão de carro. Pessoal, aqui gosta de caminhonete, hein? Olha. Olha essa. Errem. Noc 3, chique. Rapaz do céu. Só as Brutas, hein? Chique demais. E essa aqui? Olha. Parece um pneu de trator. Essa aqui é top. Ó, está vindo outra. Errem. Maria. Chegamos no bar. É um bar que chama Cowboy. Ou seja, o pessoal vende chapéu. Está cheio de gente. Errem. Cê beijo. O povo dança tudo igual. Ó, isso aqui está perdido, parece. Olha. Que legal. Ó. Tame. Tame. Pisa na barata. Ó. É. Que legal, gente. Parece que eu estou no filme da Sessão da Tarde. É muito bom. Dá uma nostalgia. Olha. Vai dançar não, meu filho? Eu sou o bom do Sessinho, já viu? Dançando. Cadê? Cadê? Está aqui a mão. Está aqui a mão. Espera aí. Espera aí. A outra não, só sei a outra muito. A outra? Então está bom. Quero ver. Ó, minha filha. Espera aí. Calma, Trey. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um presente para você. Olha, ela veio aqui e trouxe um presente para mim e para minha mãe. Eu sou da Sessão. Gente, mas que trem mais chique. Olha. Minha filha, você é de onde? Eu? É. Estou daqui de Orlando, mas eu sou do Paraná. Ah, do Paraná. E você acompanha nós? Ô, demais. Mas vocês são quem me fazem ficar felizes todos os dias. Ô, Trey Bão, sou. É. Matar a saudade de casa um pouco. Matar a saudade de casa. Meu pai, minha família. Trey Bão, sou. Você sabe fazer as dancinhas lá? Dois vezes. Dois vezes. Tem que tentar, né, gente? Olha, o pessoal está lá no doze. No doze. Ó, essa música é famosa. Não tem uma versão portuguesa dela? É assim, ó. Quem diz, quer ver? É assim, né? Porque... Ô, minha filha, tem quanto tempo você está aqui? Quatro anos. Quatro anos longe do Paraná? Paraná. Longe da família. Você representa muitos brasileiros, né, que moram fora. Que tem que deixar a família pra trás, né? Em busca da vida melhor. Mas logo, logo vocês vão estar juntos, né? Eu, sim. Seus pais estão lá na roça? Não. Aí, ó. Bom demais da conta. Eu acho bom demais encontrar a galera que mora aqui. E isso aqui representa muitos brasileiros. Essa é a música mais famosa. Opa, minha filha, tudo bom? Aí você vai falar sobre o Brasil. Que é brasileiro? Sim, brasileiro. Por Brasil. Isso aqui é a espânia e colômbia. Empânia e colômbia? Oh, oh. South America. América do Sul, ó. Essa aqui é a música mais famosa. To the right, to the right, to the right, to the left, to the left, to the left, to the left. Now keep, now keep, now keep, now keep, now keep, now walking by yourself. Música Eu gosto de fazer essa música Mas é boa, peraí que eu vou voltar pra pista Música Todo mundo se atenta Música Já fizemos amizade aqui, eu já pude minha filha pra dançar Aê, vai minha filha Cadê o treino? Tem que girar minha filha Gira, gira minha filha Mostra que o Paraná sabe dançar Aê, ó, muito bem Tá perdida Ó, Dudu põe Ó Gira, ó Meu dinheiro vai até Ó Gira Vai Dudu Ó Fica na barata Vai na barata Agora eu vou curtir um pouquinho aqui Né Convertir também E amanhã nós volto Uma boa noite pra vocês Que a gente resolveu A hora que vocês devem ver esse trecho Que a parte já é de manhã, né Bom dia pra vocês Com Deus Deus abençoe Música Tá todo mundo se beijando Vem Música Já voltei pro quarto A cadeira que eu gosto demais É Já estou com meus dentes Ó o presente que eu ganhei Eu ganhei um perfume Vixe Maria Qual que eu quero Vou entrar aí Vou pegar um perfume Vou mostrar pra vocês E ó Nossa, ele cheirou Olha Parece um negócio, né De Como ele fala esse trecho Nossa, cheiroso, hein E esse aqui pra minha mãe Levar pra ela Não vou curiar, não Vou guardar aqui Pra levar pra minha mãe Guardar na mala, hein Vou levar pra ela Até minha mãe ganhou um presente, gente Agora eu vou dormir E aí